Mónica, diz-me lá. Olha com um belo manjericão. Já acabou o mês dos Santos Populares, já estamos em julho. Se junho era do manjerico, julho é do manjericão. E comigo tenho aqui o Daniel Campelo. Muito boa tarde. Boa tarde. Que é responsável de uma empresa que se chama Aromáticas Vivas. Portanto, é uma empresa que se dedica a produzir em massa, vá por assim dizer, ervas aromáticas em vaso, mas em modo biológico. Exatamente. Nós produzimos ervas aromáticas vivas em vaso e também para embalagem em corte. E obviamente estamos a desenvolver sempre uma linha de novas variedades e de novas plantas para satisfazer os clientes, para satisfazer o gosto e as necessidades de aromatizar cada vez melhor as nossas refeições, a nossa gastronomia e ao mesmo tempo dar-lhe mais saúde, que é fundamental na vida das populações. E o português está muito fidelizado a estas ervas aromáticas. Aromáticas até porque são fáceis de conservá-las em casa. Muito, muito. É crescente porque as pessoas descobriram o poder das ervas aromáticas para a saúde e para a cozinha. E também estamos neste momento numa fase de educar as pessoas da forma como as podem tratar e conservar na sua cozinha ou no seu jardim. E portanto essa é uma tarefa muito importante e é um processo que nós gostaríamos de contribuir bastante para que as pessoas ficassem mais sensíveis àquilo que durante muitos séculos foi utilizado pelas grandes civilizações, foram esquecidas e hoje, por força da necessidade de comer mais saudável e mais saboroso, as pessoas estão a descobrir cada vez mais as ervas aromáticas. Saboroso está este planinho agora lá para casa porque estamos a mostrar as suas obras-primas, por assim dizer. Ora, que ervas então temos aqui? Nós temos muitas ervas. Temos aqui a salsa, os coentros, o tomilho, os orégãos que são o mais potente antioxidante da rota dos alimentos. As pessoas não sabem, mas por exemplo, os orégãos são 50 vezes mais antioxidante que a massagem. E a massagem é muito boa, portanto estão aqui a ver o potencial. Temos aqui o manjericão que nós fazemos de uma forma, digamos, magistral, é o terceiro ano consecutivo que recebemos a medalha de ouro e este ano o melhor dos melhores. Temos a mostarda que é a novidade, a mostarda verde que ainda não temos no mercado, colocamos hoje aqui pela primeira vez e que vai ser seguramente uma revelação porque a mostarda é um termogénico e entre os alimentos que podem ajudar ao combate, por exemplo, da obesidade, a mostarda pode ser uma dessas plantas para comer nas santas, para comer nas saladas. As pessoas ainda não estão sensíveis, por exemplo, à utilização do manjericão na salada. Usam o manjericão muito para decoração, mas não sabem que o manjericão é um grande antioxidante e é também uma planta altamente nutritiva, para as massas, para tantas coisas e há tantas sugestões que se podem utilizar as ervas aromáticas. Muito bem, muito bem, muito obrigada então Daniel. Vamos agora passar ali para o Nordeste Transmontano. Ervas Aromáticas com a empresa Aromáticas Vivas, uma empresa sediada em Viana do Castelo. Vamos agora então para o Nordeste Transmontano falar sobre o pão de Gimonde. Olá Elizabeth, como é que está? Muito boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Boas beijocas. Obrigada. Aqui nestas massas boas. Ora, estamos a falar aqui de um produto também tradicional e regional, transmontano, e que a vossa empresa se dedica, pelo menos a manter a produção... A tradição. Exatamente. A tradição. De uma forma tradicional. Exatamente. Então vamos falar sobre isso. Exatamente, o nosso pão é feito com levedura natural, uma fermentação lenta, o que lhe permite aguentar vários dias e cozida em fornos de lenha. No fundo é tentar manter a tradição sempre com qualidade e acima de tudo nós sabemos que a fermentação natural permite uma digestão mais fácil, a manutenção dos nutrientes, portanto queremos manter estas qualidades. Claro. Tudo também é um produto 100% português e que os portugueses gostam de consumir com alguma regularidade e que procuram, não é? Bastante, bastante. Principalmente um pão regional de Bragança é um pão que fatiado e nem em tostas mistas, nas torradas, torradas de azeite e alho que são muitas tradicionais em Bragança e em todo o nordeste transmontano, o folar transmontano que hoje foi cozido hoje mesmo e portanto está aqui em sacos de papel porque estava quente quando chegou e todo o pão hoje veio para deliciar aqui o público, não é? Exatamente. Que visita aqui esta festa do continente. E aqui deste lado, Elisarda? São os económicos, também é um doce típico transmontano que antigamente nas aldeias se fazia para levar de merenda para depois das pessoas chegarem da parte da agricultura, chegavam e tinham os doces sempre prontos para comer. Para poder matar a fome. Exatamente. E canar, não é? Não tenho qualquer tipo de conservante e é feito manualmente pela minha mãe e por toda a equipa da Pão de Gimonde, obviamente. E a massa? A massa é essencialmente ovos, azeite, farinha e leite. Muito obrigada, Elisabeth. Parabéns também e muito sucesso também para esta empresa familiar que continuam a fabricar e a manter esta tradição que é importantíssima. Entendemos, muito obrigada. Obrigada a nós, Elisabeth. Ora bem, vamos então à música.